Boa tarde pessoal, agora estamos ao vivo, mais uma live do Sotaques do Violão, mais um sábado, frio no Rio Grande do Sul e aguardando aqui o grande Flávio Rodrigues, nosso convidado de hoje, que daqui a pouquinho mais está aí com certeza. Então vamos chegando pessoal, preparem as perguntas, vamos compartilhar aqui, vamos trocar ideias, vamos aproveitar esse momento. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. O Sotaques é um projeto nosso, feito por todos e todas nós. Grande Flávio, está aí na área. Te convido. Deixa eu levantar aqui, que eu sempre tenho que ajustar isso aqui. Maravilha pessoal. Opa André, tudo beleza? Como é que está frio aí em Londrina? Salve. Acho que aí também faz frio, né? Vou chamar o Flávio então, para esse bate-papo. Sempre quem tem a oportunidade de conversar com o Flávio, a gente sabe, sai sabendo tudo de Flamengo. E hoje não vai ser diferente. A ver? Aí vai. Friozinho, 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 no massa. Então tá bom. Daqui a pouquinho mais, o Flávio está chegando aí. E aí? André, quando faz uns 3 graus, já dá para colocar uma... Fechar a janela, né? Botar uma camiseta de manga comprida. Esses bairrismo aí, gaúcho, costuma falar isso. Isso tem cabimento. Aí pessoal que vai chegando, Luiz Carlos, o Du, o Filizola, aí sejam muito bem-vindos pessoal. Nosso convidado de hoje, pessoal, só para compartilhar aí que ele vai tranquilo, tranquilo. Quando você quiser, Flávio. A gente estava fazendo a nossa live às 16h57, hoje a gente tem que fazer às 17h57. E... É... Nesse caso, é bem assim, André. Nesse sentido. E... E eu acho que... Eu acho não, tenho certeza, né? Esse nosso convidado de hoje vai compartilhar aí. Tem algumas comemorações desse ano aí. Ele estava me dizendo e ele vai compartilhar aí com todos nós. Depois ele vai falar melhor. Não, mas não chegou a fazer 3 graus aqui, não. Pelo menos, não aqui onde eu moro, né? Mas provavelmente vai vir uma onda de frio violenta aí. Aí, Flávio. Oba! Salve, mestre. Tudo bem, querido? Tudo bem, e contigo aí? Tudo ótimo, cara. Aqui não está resfrio todo aí, que está aí não, mas... Enfim, deu uma refrescada, né? Eu estou morando agora no interior de São Paulo, estou em Piracicaba. Saí fora da urbe. Aqui é um pouco mais quente que São Paulo, então não está resfrio todo não, graças a Deus. Ah, olha aí, eu achei até que São Paulo, na capital, fazia até mais calor. Então, ao contrário. Não, é mais frio do que aqui, é mais frio do que aqui. Aqui é bem mais gostoso. Também porque tem o rio, então, não sei também. Ou talvez seja um pouco mais... Não sei qual que é, mas eu sei que é mais quente. Aqui é mais quente. Sensação, menos frio. Pô, que bom. E aí, no máximo certinho, que bom estar aí com a gente de novo, cara. Muito obrigado por aceitar o convite. Pô, não, super feliz pelo convite. Para mim é um prazer sempre, né? Iniciativas aí como a tua, né? Sotaques do Violão, uma iniciativa que eu prezo muito, sou muito fã há muito tempo. Sigo os programas no YouTube. Acompanho mesmo, assim. Então, inclusive aproveitar e avisar a galera aí, para a galera ir no aviãozinho aí, galera. E chamar os brothers de vocês para virem participar da live. Galera amante do violão. Por quê? Porque esses bate-papos são sempre muito ricos. A gente acaba compartilhando muitas coisas bacanas, vivências e tal, né? Outro dia eu estava falando com o Yamandu, mandei um WhatsApp para ele e falei Cara, não deixa de compartilhar aquele quadro que ele está fazendo, Vivências, de sexta-feira, né? No canal dele, nas páginas dele e tal. Sim. Falei, bicho, que coisa maravilhosa isso. Eu falei, meu, isso, que maravilha você compartilhar esse conhecimento e essas vivências com os teus seguidores. Eu falei, e apesar, né? Porque assim, ele posta um vídeo dele tocando, arregaça, né? Todo mundo vai lá ver, não sei o quê. Aí ele posta um vídeo dele compartilhando vivências maravilhosas da família dele. Coisas super íntimas, incríveis e tal. E assim, né? É, tipo, ok, é legal, mas tipo, não bomba, não arrebenta e tal. E aí eu falei, cara, não deixa de fazer isso, pelo amor de Deus. Não vai nessa de que não dá ibope. Continua. Porque é bom pra caramba, é super rico. Fala de composição, fala de um monte de assuntos que... Que normalmente, se ele não criasse esse quadro, ele ia continuar tocando, todo mundo ia adorar. Porque ver ele tocar, não temos palavras pra descrever. Alberto, querido, que me estão saludando daqui desde a Espanha. Um beijo grande, querido, guitarrista, pedaço de guitarrista. E, então, é isso, né? Isso é excelente, né, cara? Tu falar, e até eu tava falando com uma amiga minha aí, que acompanha também aqui nossos trabalhos, né? Porque procura buscar tudo de violão e tal. Gosta muito. Fala assim, às vezes vai um papo muito técnico, assim, às vezes, né? E às vezes não, né? Às vezes abre, assim. E músicos também falaram isso. Como se aprende muito, né? Ainda mais nessas situações, assim, mais... Quando é mais isso que tu falaste agora, né? Parece que às vezes se aprende mais, parece que conecta mais mesmo, né? É, porque é uma coisa de humanizar, né? De você ver que, né... Entender o contexto do artista também, né? Por exemplo, quando ele compartilha isso, ele compartilha o universo íntimo. Ele traz você pra... O artista traz você pra intimidade máxima, absoluta, dele. Então, você entende o quê? Que é louco, né? Todo mundo deve falar, nossa, ser o Yamandu Costa deve ser uma maravilha. Você deve ser o Paco de Lucia, incrível. Vai lá. É, exatamente. Vai viver o que esses caras vivem, né? Eu sempre falo, bicho, você queria ser Ivete Sangalo? Eu falo, eu não. Eu falo, eu não queria, eu não trocaria o dinheiro que ela tem nada. Deixa ela lá, feliz na vida dela, com todo o dinheiro dela, o jatinho dela. Eu não queria ter essa vida jamais na minha vida. Por quê? Porque eu já vivi o que é a rotina de um artista em turnê. E você tá, por exemplo, eu já fui... 20 dias. Por exemplo, de turnê no Japão e tocar 16. Sei lá. Eita, né? Entende? E você viajar por 13 cidades. Em 20 dias. Tipo, é uma coisa... Eu não recomendo a ninguém. Entendeu? Por quê? Porque, ah, tá... Primeiro, você não vê nada. De lugar nenhum. Porque não dá tempo. Porque é o tempo de você viajar, chegar na cidade, deixar as suas coisas no hotel, comer, dormir. No outro dia acordar, ir pro teatro, bebê, bebê, bebê. Acabou. No outro dia você dorme, janta, acorda. No meio da noite sem saber onde é que você tá. Entendeu? Vai, dá um terremoto, tá ligado? E tu começa... Nas últimas vezes eu olhava, você viu o criado mudo mexendo e falava... Ah, seu terremoto, tudo bem. Vira pro lado e dorme. Entendeu? É, entende? E aí, você acorda... Aí no outro dia, sete horas também, outra vez. Shinkansen, trem de alta velocidade, ir pra outro lugar. Bicho, chega uma semana, você já não sabe quem você é, onde você tá. Você já nem olha pra Folha de Ruta. Você não sabe nem que cidade você tá indo. Nem o hotel que você tá. Teu pai também. Isso aconteceu uma merda. Ninguém nem sabe. Pode crer. Então, é uma parada, assim, bizarra isso. Isso é uma coisa que... As pessoas não têm noção. Quem não é do meio artístico, não sabe o que é isso, entendeu? Então, quando ele conta essa história de... Ah, eu estava... Vivia num ônibus, bicho, com a família, viajando nos lugares. Meu, ah, é bonito, é bonito, mas... Na prática... O poético vai até ali, né? E essa história dele, como tantos outros e essas tuas também, né? Que tu tá compartilhando e que a gente vai falar mais sobre os teus festivais. É que tu viajou bastante também depois. Mas é isso aí de glamorizar, né? Não sei se existe esse teiro, mas enfim. É de glamorizar esse momento, né? E também tudo o que vem antes, né? O preparatório pra que isso seja... Tipo assim, o Yamandu mesmo, falando uma vez, acho que como o Nelson faria, né? Falar só da... Isso é exatamente o que você falou. O tempo que é de chegar no hotel, você não vê nada e tal. E se alimentando, né? Vai indo, vai indo, vai fazendo, né? Trampo, né? Exato. Inchado. Descendo do avião inchado, com os pés inchados. Pega no violão, tem que tocar. Quantas vezes eu não cheguei no lugar no dia. Entendeu? Os caras... Ah, eu já tenho que ir pro teatro, passar um som. Entendeu? Bicho, você desce do avião, pera aí. É. E quando não chega a mala? Entendeu? Já fui também três dias pra viajar, pra tocar no Blue Note. A mala chegou quando eu tava meia hora pra entrar no palco. Chegou a mala. Você imagina, eu ia subir com a roupa que eu tava. Subir no palco pra tocar de calça jeans. Porque eu viajei, sei lá, de abrigo, de moletom, de viagem. Quando você vai viajar pras lugares assim, você não vai super elegante, né? Você vai confortável pra você. São muitas horas de avião pra você dormir. Então, também, quando você vê... Não, porque o artista faz exigência. Meu, se o artista não viajar de primeira classe, ele tem que chegar lá. Se ele não dormir durante o voo, ele ficar assim... Imagina a Ivete Sangalo. Por que que ela tem um jatinho, cara? Primeiro, senão ela não chega no compromisso dela. Segundo, que se ela não dormir, ela não abre a boca. Ela não canta, bicho. E dançar. É, você tá louco. Então, ela tem que ter... É um conforto necessário que ela tem que ter mínimo. Porque um dia... Ela tá três dias no trio elétrico. No dia seguinte, ela vai pra marcar esse sapo caído. Outro dia... Entendeu? Por isso que eu falo. Eu não quero nunca ser a Ivete Sangalo. Pode? Tipo, vai aí, né? Não, e se tu me fizesse lembrar de uma entrevista do Ricardo Darim, também. Sabe aquela famosa entrevista dele lá no programa de TV da Argentina? Que ele falava que ele tava na Espanha, né? No caso, lá em... Acho que até em Madrid mesmo, né? Depois a gente vai falar sobre Madrid aqui. E alguém batia no teatro lá. Todo dia na porta do teatro, convidando pra fazer um determinado papel lá. Ah, eu já vi. Ele falou, eu não quero, né? Não quero, não quero. É, tipo, eu quero ir pra casa com a minha mulher, meus filhos e tal. Total. E ofereceram... O problema é o dinheiro, né? Falaram pra ele. O teu problema é dinheiro. E ofereceram, tipo... Ah, sei lá quantos milhões de dólares. Ele falou, meu, tchau, vai embora. Eu não quero dinheiro. Não é, não chega ali. É, entendeu? E o entrevistador pergunta, tu não gostaria de ter mais dinheiro? Pra quê? Mais do que eu já tenho? Eu tomo dois banhos quentes por dia. E, tipo assim, ele falou, e um jatinho, nem em pena, né? Que eles falam, né? Nem em pena, exatamente. Eu não quero nem pensar. Você tá louco e jatinho. Você vê? O aloque, aí os caras estão todos vendendo jatinho. Você é louco? O cara teve quase um acidente, quase morreu por causa do bapô de um jatinho, entendeu? Eu falo, não, filhão. O que é isso? Eu tô fora. Então, é... O que você falou, essa glamourização, né? Do que é a vida do artista, de que o artista, o artista, mexe, o artista se foge, sabe? O artista se foge muito pra poder... A vida do artista, ela tem muito pouco glamour, né? Mesmo os que tenham puta glamour e que são milionários, que a gente tá falando, eu não queria ter essa vida. Eu não queria. Eu lembro que eu toquei uma vez, os caras... Eu lembro que eu toquei uma vez em Madrid, vieram as mulheres dos Rolling Stones. Os caras estavam passando som, não sei o que. E eles vieram as mulheres, eles vinham depois, não sei o que. Ficaram presos lá, não sei o que, lá e tal. As mulheres, entendeu? Elas vivem bem. Elas são de boa, né? Mas, por exemplo, os filhos e não sei o que, pô, não tem o pai, não tem a presença, não tem... É uma situação muito complicada, entendeu? Aí o cara tem um filho em cada lugar, Mick Jagger, não sei o que. Bicho! Entende? É a loucura da... É o que os caras fazem pra segurar um pouco a onda, entendeu? Da loucura do que é essa vida, porque é muito duro. Não é uma coisa brincadeira. Você não... Sabe? Uma pessoa normal, não queria ser nunca o Paul McCartney, nenhum desses. Aí você tá louco. Entendeu? Aí que tá, né, cara? Às vezes você coloca num... Ou então escolhe algo assim, né? E enxerga só isso, né? Daí esquece disso que a gente tava falando. E assim, aproveitando o embalo, então, falando que você já falou dessa casa, eu quero te perguntar muitas coisas. Até falei no começo aqui, quando a gente fala com o Flávio, é certo que a gente vai sair sabendo o máximo que puder de Flamenco, né? A gente sabe da referência que tu és no nosso país. Que bom! Eu até quando postei a nossa divulgação, falei que sorte é nossa, né? Tem um cara brasileiro que tem esse domínio e tá aqui próximo, é acessível, enfim, né? E a gente vai falar sobre isso, sobre o Total Flamenco, mas antes eu gostaria de perguntar e comentar também, acho que esse ano é um ano de comemorações, né? Tipo assim, tem um ano do Quinta Essência, do Disco Solo, tem uns 10 anos dos prêmios em Madrid também, né? Isso faz, né? E gostaria de compartilhar, já que a gente tava falando em Madrid, sobre isso, sobre esse momento. É uma comemoração, tá certo ou não? Sim, super, 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 porque foi um momento muito importante pra mim, é... Tem muitos momentos, assim, os prêmios eles são, tipo, né? Eu até aprendi isso com o Jorge Pardo, que é saxofonista e flautista do Paco de Lucia durante muitos anos, né? E ele falava, falava, ah, um prêmio é um caramelo, é tipo uma balinha que te dão, entendeu? É um açuquinho ali, um docinho que te dão pra você continuar a tua caminhada árdua. Por quê? Porque você tá... É o que a gente tava falando. Você tá ali, você tá no espinheiro, você tá na labuta, você tá no dia a dia, você tá naquela coisa, aquele processo, como dizia o Paco de Lucia, masoquista da composição, da criação, entendeu? Que você fica, ah, isso é uma merda, vai, outra vez joga fora, entende? Ele parta, aquela parada, né? E que... E aí, de repente, pum, no meio de tudo isso, pá, vem, né? E você recebe essa premiação, foi uma premiação muito importante, porque é o Festival de Música de Madrid, que é um festival com muito prestígio, que hoje eles acabaram, atualmente eles acabaram separando o flamenco das outras músicas e criaram um festival de flamenco em arcobendas, que ali é um tipo, digamos, como se fosse o ABC Paulista, sabe? Assim, como se fosse São Caetano do Sul, arcobendas é um lugar à parte, mas bem pertinho de Madrid ali. E aí, na minha época, era tudo junto, né? E houve uma... A imprensa especializada destacou bastante, por quê? Porque eu ganhei todos os prêmios que tinha. Todos os prêmios que eu tava concorrendo, eu ganhei. Então, eu ganhei o primeiro prêmio da categoria de músicas de raiz e de flamenco, ganhei o primeiro lugar também de artista revelação da comunidade de Madrid e ganhei o prêmio do público, que era o prêmio Guitar Hero, né? Então, a melhor performance ao vivo. E claro, então, tipo assim, o flamenco, porque concorriam todas as categorias, não tinha essa coisa de só o flamenco, não, não, era com pop, com rock, todo mundo ali junto, né? E era um festival muito importante, tinha vários artistaços também programados, né? No que era o festival, além desse concurso que rolou e que foi muito importante pra mim, pra minha carreira. Faz 10 anos, agora em maio fez 10 anos, foi muito bom. Cara, olha só que legal, em maio, né? E só pra quem tá nos assistindo e que, porventura, tá te conhecendo, né? Porque o nosso público, tanto teu quanto o do Sotaque, vai chegando, né? Tu sabe isso como é que é? A gente fomenta isso também, né? Sim. E há 10 anos atrás, cara, tu foi lá, ganhou essas 3 distinções, né? As 3 premiações, num festival em Madrid, sobre flamenco, tu não foi, embora pudesse e quisesse, né? E se fosse, assim, o concurso, tocar o violão brasileiro e tal, mas tu foi tocar o violão dos caras, né? Como pegar uma guitarra e tocar jazz nos EUA, ou enfim, né? Tu sabe? Quer dizer, isso, eu acho que não só te representa, não representa pra ti um orgulho, mas como também, assim, pô, eu consegui, né? E tu tá há 10 anos, claro, não para de evoluir, e agora tá aqui no Brasil, né? Já há 5 anos com o Total Flamengo, podendo trazer tudo isso, porque é uma vida que tá ali, né? Exatamente. Então, tipo assim, as pessoas se sentiam paradas com isso, né, cara? Isso é bom demais, né? É muito bom, é muito bom por quê? Porque sempre você fica com aquele gargalo de você ser estrangeiro, de você nunca vai ser autêntico, sempre você vai ser, né? Tem essa crença limitante, vamos dizer assim, que é um gargalo, né? De nós, músicos brasileiros, que nos dedicamos a outros gêneros musicais, como pode ser a música clássica erudita, não tanto no âmbito violonístico, que é um âmbito mais aberto internacionalmente falando, mas, por exemplo, no canto, sabe? Por exemplo, o pessoal no âmbito, né, de solistas, cantores, né? Solistas de ópera, por exemplo, é aberto também, mas, mais ou menos, né? A gente, eu não sei como é que é, mas você não vê um monte de tenor brasileiro aí arregaçando nos Estados Unidos, entendeu? Entendi. chineses, tal, você vê pianistas, instrumentistas ainda melhor, mas, quando é cantor, por exemplo, não é tão simples assim. Então, existe essa crença limitante, essa questão do preconceito, essa questão das panelas, tem uma série de questões que a gente sabe, né? Culturais, que você tem que lidar, sendo um artista estrangeiro, lidando com um gênero que, originalmente, não é o teu, não é a tua cultura original. É isso que eu pedi. É, exatamente. Então, isso é uma coisa que muita gente se para nisso, né? E existem muitos paradigmas a respeito disso, tipo, ah, para você aprender flamenco, você tem que nascer de novo na Espanha, tem que ser cigano, tem que não sei o quê, tem que... Tudo um monte de abobrinha, né? Porque, no final das contas, a gente está aqui para demonstrar o contrário, mas, o que a gente fazer, no caso, né? Eu não estou sozinho, tá? Tem muita gente, tem meu maestro, Fernando de la Roa, que eu sempre adoro falar sobre ele, porque foi o cara que abriu as portas do Flamenco para mim, e é um divisor de águas aqui no Flamenco, aqui no Brasil, e é um cara que também representa muito a gente lá na Espanha, porque ele está morando lá também até agora, já há quase 20 anos, 20 anos já. e ele também representa muito a gente e também junto comigo a gente conseguiu deixar o nome do Brasil num nível de guitarra bem alto, bem alto, perto, com respeito, de forma que você vai lá e fala com qualquer guitarista, desde os maiores, desde o Paco de Lucia, que em paz descanse, você falava, Fernando de la Roa, Flávio, eles reconhecem e falam, sempre respeitaram, né? Então, isso é uma coisa que é conquista dele, minha, nossa, do Brasil, e que infelizmente, de certa forma, pouca gente sabe aqui no âmbito violonístico disso, por quê? Porque o Flamenco ainda aqui no Brasil não é considerado, digamos assim, os guitarristas flamencos brasileiros aqui no Brasil ainda não são considerados relevantes ao lado de todo o ambiente violonístico popular e clássico erudito. Então, existem os circuitos que funcionam com esses violonistas maravilhosos, que não tenho nada a dizer, ao contrário, toda a minha admiração para todos eles, porém, o Flamenco não está inserido em nenhum dos dois contextos, a guitarra flamenca aqui no Brasil, ela não existe. Aqui, circuito aqui no Brasil. Isso, nos circuitos violonísticos brasileiros, ela não está inserida, né? Este ano, a gente teve uma, uma, uma grande, um convite maravilhoso do pessoal do Violão em Ponto, que é uma iniciativa irmã de vocês, maravilhosa também, que eu gosto muito. E eles fizeram, com o incentivo de lei Aldir Blanc, fizeram um festival de violão primeiro, festival online, e me convidaram para participar. Fiquei muito feliz. Por quê? Porque justamente o que, a proposta deles era que houvesse todas as expressões violonísticas estivessem presentes no festival. Então, finger style, clássico erudito, flamenco, brasileiro, sabe? E isso é uma, eu acho assim, que é um, porra, a galera, o pessoal que organiza, né, os eventos, os festivais, deveriam olhar para isso, sabe? Com, com, com a consciência de, é, com a consciência de entender de que o violão, ele não é uma coisa e outra coisa e pronto, e acabou. O violão é o violão, é o instrumento violão, e dentro do que é, do que é esse universo, ele é infinito. E não existe hierarquia de dizer, isto é mais do que isto, aquilo é menos do que isto. Não, cara, tudo é válido, e a arte, não existe medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, entendeu? Não, nem sei, o décimo segundo do ranking, o vídeo, não, não existe esse ranking. Não especulam. É, então, o que existe é o que? Gosto, não gosto, transmite, não transmite, sabe? Tem qualidade, não tem qualidade, ok, é questionável também, não é mais, mas óbvio, né, dentro de um critério artístico profissional, você vê um violonista que toca figue de style pra caramba, você fala, você toca clássico erudito, você toca popular, e você fala, cacete, isso aí tem um trabalho aí, foda, tem uma erudição, tem uma erudição aqui, não é uma coisa assim, né, o cara, um cara que toca choro, um cara que toca tango no violão, você vai falar que é menos do que o violonista clássico erudito, pelo amor de Deus, não dá? Daí, tipo assim, vai lá, né, a mesma história do ser famoso, vai lá, e cara, isso aí, e aqui, eu ia te perguntar isso, exatamente, cara, até vi que alguém comentou aqui, sobre a tua, ali, boa demais a live, Flávio, tem grande potencial de melhorar o Flamengo aqui no Brasil, eu acho que é isso aí, não só o potencial, mas a verdade mesmo, de trazer aí, então, isso é bom demais, né, e mostrar, eu ia te perguntar, cara, como é que estava no Brasil, e tu chegou isso, e por onde tu acha que pode andar o Flamengo no Brasil, porque eu acho que tem isso, né, só pra, existe esse grande, grande explosão, né, digamos assim, do que é o Flamengo, e esse, e em contrapartida, há isso também, há, eu, é difícil, cara, alguém que não se emocione, que goste de violão, que não seja, não chama atenção, o Flamengo não chame atenção, né, ou quando alguém faz um rasgueio, ou faz aquela cadência, né, que diz assim, ah, isso aí é do Flamengo, tipo assim, já relaciona, já emociona, e daí, existe esse paradoxo, né, cara, que não é aceito, assim, não é aceito, enfim, isso que tu falou antes, né, não é reconhecido, né, não é reconhecido, e mais do que não ser reconhecido, que tudo bem, se você não reconhece, ou não quer reconhecer, beleza, mas abra um espaço, sabe, coloque, mostre como uma possibilidade para as pessoas, porque as pessoas aqui, no Brasil, elas nem sabem que essa possibilidade existe no violão, elas não me conhecem, não conhecem o Fernando de la Rua, a molecada começou a tocar violão do ano 2000 para cá, não sabe quem é o Fernando de la Rua, quem sou eu, porque nós morávamos na Espanha, ficamos até agora, pouco morando na Espanha, eu, ele ainda está lá, entende, e agora que estão começando, então, então, é muito importante que exista uma abertura, e novamente, nós não estamos sós, não sou eu, Fernando de la Rua, que somos os representantes do violão flamenco no Brasil, e pronto, o que vier é o resto, não o contrário, tem um monte de gente desenvolvendo um trabalho de guitarra flamenca, de muita qualidade, vai ter gente que você vai ter mais relevância, vai ter gente com menos relevância, vai ter gente com mais compromisso, vai ter gente com menos compromisso, mas existe um circuito de guitaristas flamencos no Brasil, que outro dia tem uma iniciativa, que estava catalogando até 40 negros, 40 caras tocando flamenco no Brasil, é uma coisa incrível, é um número expressivo, no mínimo expressivo. Onde estão? Entende? Onde está um espaço, onde está um, porque se a gente cria um espaço dentro do âmbito flamenco, dentro de eventos flamencos, de novo, a gente está segregando, entendeu? A gente não está incluindo, hoje em dia se fala tanto de inclusão, e aí? Então, assim, é isso que eu quero dizer. Então, o flamenco, ele é literalmente ignorado aqui no Brasil, as pessoas não conhecem o que é flamenco, e as pessoas do âmbito violonístico, o que conhecem, não fazem absolutamente nada para promovê-lo, de uma forma, sabe, de dizer, olha, movimento não sei o quê, circuito não sei quanto, pá, 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 cadê, cara? Vocês sabem que existem, né, pessoas que representam essa linguagem, por que não incluir, não é? Então, essa é uma coisa que eu acho, que eu sempre questiono, e sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu falo por quê? Porque também faz parte do público também, chegar e falar, ou, isso, vocês não incluem, por que vocês não vão lá, é a sugestão, quem que é o diretor do festival? Quem é o diretor do movimento, não sei o quê, quem é no na... E aí, cadê o flamenco? Por que vocês não chamam fulano, ciclano, beltrano? Ou quando trazem um violonista gringo, por que não trazer um guitarrista flamenco também? Sabe? Boa. Não quer contar com os que estão aqui? Traz da Espanha, você não está trazendo violonista dos Estados Unidos, blá blá blá, para fazer festivais? Traz um guitarrista flamenco e espanhol foda, e mostra aí para a galera o que é isso. Por quê? Porque é cultura, é educação, né? Total, cultura, educação, e assim, Flávio, às vezes, cara, eu penso muita coisa, a gente sempre fala essa relação, conversando entre amigos, ninguém sente falta do que não tem, sabe? Isso, exato, exatamente, perfeito. Por mais lógico que isso pareça, a gente está acostumado a entender dessa forma, e daí não pede, que nem tu falou, daí não faz falta, daí não faz falta, digamos assim, você não sabe que existe, você não sabe que existe, como é que você vai pedir. Então, por isso que é muito importante a iniciativa das pessoas e a iniciativa dos organizadores de dizerem, olha, é uma vertente violonística, porque, por mais que as pessoas, às vezes, queiram ignorar, não podemos ignorar que a escola violonística do Flamenco é uma escola mãe do violão, assim como o clássico erudito, o Flamenco também é erudito e o Flamenco erudito nasceu paralelamente à escola do violão clássico. Acontece que, no âmbito clássico erudito, ela recebeu aquela importância da aristocracia, de toda a coisa, da música culta, culta, não é? E que, e que, exatamente, ela foi, o violão clássico foi acolhido de uma outra maneira, foi colocado em grandes theaters, e o Flamenco, por ser uma coisa popular, uma expressão popular, não é? Acabou ficando, assim, tipo, uma coisa, assim, para ralé, uma música menos importante, menos tal, como acontece com as músicas populares, não é? Só que, hoje em dia, a gente tem a informação que o jazz, você vai dizer para mim que o jazz é uma música que não tem relevância? Quem ousa afirmar isso? Ninguém é maluco, né? Nenhum clássico erudito vai ser maluco de falar que o jazz é uma música, sabe? Não. Não tem. Quem, hoje em dia, dentro do violão brasileiro, clássico erudito, afirma dizer que o violão popular brasileiro é um violãozico, assim? Entende? Que nós não temos representantes que tenham um nível, entende? Ninguém é retardado de afirmar uma coisa dessa, certo? Porque seria uma, seria uma, de uma ignorância tremenda, né? Mas, enfim, como hoje em dia a gente vê tremendas aberrações e ignorâncias tremendas que são exaltadas e maravilhadas, no final das contas a gente acaba vendo algumas coisas assim e tem gente que acha bonito, entendeu? Mas é o que eu quero dizer, é que não dá pra negar, as evidências não dá pra negar e mais cedo ou mais tarde vai chegar o momento que a verdade ela vai aparecer, entende? E a verdade nesse caso é o que? Que existe essa escola e essa escola precisa ser divulgada, porque é uma alternativa, nós estamos perdendo muito com isso, a música brasileira perdendo pra cacete com isso, por quê? Porque os violonistas brasileiros estão deixando de mamar de uma essência, de uma linguagem que enriqueceria o nosso toque um milhão de vezes e infelizmente o cara que estava fazendo esse trabalho faleceu, foi embora muito cedo, Rafael Abelo, entende? E ele, cara, ele parou no meio do caminho ali que ele estava justamente trazendo toda essa e foi muito criticado por isso, muito criticado, né? Aí morreu, infelizmente, precocemente e virou mito, não é? Mas ninguém teve culhão de chegar e pegar aquele trabalho onde ele deixou e falar, bom, vamos, vamos seguir, né? Alguns violonistas brasileiros que são de extrema admiração da minha, da minha total admiração e carinho, inclusive, porque eles são amigos, como Alessandro Penezzi, agora a gente está vendo, por exemplo, daí do Sul, Caraí Guedes, que de alguma maneira também está desenvolvendo coisas, elementos do flamenco, não que ele toque flamenco nem nada disso, mas ele está trazendo para o violão dele e olha a diferença que ele está fazendo no toque dele, olha o destaque que deu, olha onde levou o nível dele, ele trazer um elemento, porque o único elemento que ele explora da guitarra flamenca é o picado, praticamente, só. Mas o que ele fez? Ele apoiou o toque dele nessa técnica magistral que ele desenvolveu como ninguém, acho que ele é um dos caras que desenvolveu o picado de três dedos com essa sonoridade, com essa precisão incrível, mas é um elemento, sabe? É um elemento, a guitarra flamenca é muito mais que o picado, todo mundo acha que é o picado por causa do Pagodelocia, aquele picado, é como você achar que o futebol brasileiro é o drible do Bané Garrincha, oi, né? Tem mais coisas aí de trás disso, né? Ou, ah, o Maradona, bom, não, cada cara aportou alguma coisa e cada guitarrista baseava e baseia o seu toque naquilo que é, digamos assim, sua arma principal. Então o Paco tinha no picado uma algo absolutamente fora de série que era onde ele falava o meu diferencial é este daqui, mas a guitarra, o toque dele era muito mais que o picado, era a musicalidade do Paco do Eusia, olha a composição, olha, olha o universo musical dele, né? Olha o que ele fez, ele é um cara que não parou em nenhum momento, na hora que ele viu que ele estava confortável, ele já se metia numa roubada imediatamente pra dizer o que que eu vou aprender agora, entendeu? Pá, vou me meter com os músicos de jazz, se podia, entendeu? É, pra aprender, mas é isso que fez ele ser quem ele foi, só isso. E levar o flamenco, né? Com essa responsabilidade, né? E levar o flamenco com essa responsabilidade e universalizar o violão, que ele foi o maior universalizador do violão, foi o cara que fez assim, levou o violão pro mundo inteiro, a grandes salas lotadas, pra quando você ia vir em São Paulo e chuta o Brasil três noites, que violonista fez isso? Nunca, ninguém na história, nenhum, entendeu? Assim, e tocava no dia seguinte, depois, gente, três noites, tô no Brasil, na Praça da Paz em São Paulo e o neguinho subia nas árvores pra ver, entendeu? Então é uma parada que entende, e agora, por que não trazer um Vicente Amigo? Por que não trazer uns caras, tem ninguém tocando violão, guitarra, flamenca pra cacete, cara? Tipo, nesse nível, sem problemas, entende? E por que não trazer, ah, o Paco de Lucia, teu nome, Paco de Lucia, mas cara, guitarra flamenca, sabe? É uma coisa secular, tem muita, muita coisa aí pra se investigar e pra se ver, né? Sim, ali ó, o João Cruz tá comentando que vai ficando por aqui, que ele acha que tem um show pra fazer, ó, bom show então, e muito, muito bom esse papo, manda um abraço aí, Fortaleza, salve Fortaleza. Beleza, abraço, abraço mesmo aí, abraço grande. Flávio, e que legal, isso, perdão, só te falar isso do Paco, né? Por exemplo, falando do Paco e toda a vivência que tu teve assim, tu teve uma vivência com ele, né? É importante a gente falar isso também que remete àquilo que a gente falou bem no comecinho da nossa prosa, que é o, mais do que a música, né? Essa relação, né? Do artista na intimidade, assim, não deixa de ser uma intimidade, né? Ter uma amizade com o Paco de Lucia, por exemplo, e não só amizade como reconhecimento que você falava, né? O respeito, assim, a admiração, né? Não só dele, como também, como do Vicente Amigo, Dessa turma toda, né? Do Manolo Sanlúcar, por exemplo. E, cara, isso, e trazendo pra cá, imagina qual outro violonista brasileiro que tem essa relação, Essa amizade e tal, esse reconhecimento e que tá fazendo alguma coisa aqui, né? Não vejo ninguém assim, por isso é admirável isso também da tua parte, né, cara? Isso é muito bom, muito, muito bom pra nós, né? O Brasil. Sim, sem dúvida. Como eu digo sempre, sempre digo e sempre direi, eu sou um grande privilegiado, né? De poder viver isso, de poder viver uma turnê do Paco de Lucia no backstage com ele, com o cesteto, ver como se calienta, como se prepara e como as coisas acontecem, chegar às 11 horas da manhã, aquilo que eu te falei, essa rotina, depois viver também eu, na minha pele, no meu sangue, o que que é uma turnê, você chegar e ver, você vê um Paco de Lucia chegando já com uma idade, mano, e tocando o que tocava, sabe? Nessas situações e tal, e você fala, puta, que bizarro, assim, tipo, é muito bizarro, né? Então, eu tive esse privilégio, graças a Deus, eu pude conhecer o Paco quando eu tinha 16 anos, né? No ano 95, aqui em São Paulo, quando ele veio pra fazer uma temporada, não foi a primeira vez que eu vi ele, eu vi ele no ano 92, ao vivo a primeira vez, eu tinha 13 anos quando eu vi ele, ao vivo, naquela época. É, aquela época absurda que ele não tinha, era uma coisa absurda ver o Paco de Lucia naquela época, ao vivo. Assim, era a perfeição absoluta. Você não via, é, você não via, não falhava, não sonhava em falhar manó, entendeu? Não passava nem pela cabeça dele, era uma coisa absolutamente selvagem, assim, feroz, entendeu? E depois vi em todas as fases, né? Perdão, foi solo nessa ocasião ou com o Sesteto? Com o Sesteto. Com o Sesteto. Ele sempre viajava já, a partir dessa época, com o Sesteto. Depois eu vi numa outra ocasião com o trio, que daí não veio o Alde Miola, foi só o John McLeod e ele, e eles tiveram que fazer quatro solos cada um. Foi lindo esse show. Um show lindo, e aí também foi a segunda vez que eu jantei com ele, que tive com ele, foi no ano seguinte, no ano 96, se eu não me engano. 96 ou 97? Foi 96. E foi nessa segunda ocasião que eu vi ele tocar, eu vi a prova de som, eu vi tudo. Eu vi o John McLeod ele imprová, com aquele som espacial, maravilhoso, aquele som de violão, que qualquer violonista sonha algum dia, subindo um palco e seu violão soar daquele jeito. Eu estava lá, eu estava no Palace, era Palace ainda, que chamava, que era o DirecTV aqui em São Paulo, nem sei como é que chama agora, cada hora muda de nome aquele lugar. Uma sala grande, né, que eu cheguei até fazer temporada lá também. E aí, o Paco chegou, aliás, o John McLeod foi provar som primeiro, eu entrei, fiquei quietinho, aí estavam lá todos os garçons arrumando as mesas, tal, não sei o que, é um espaço, uma sala de mesas, assim, era teatro. E aí, arrumando as mesas, tal, e o John McLeod improvando aquele som, bicho espacial, assim, e eu, assim, viajando, vendo o John McLeod improvar o som, tocando pra caralho, aquela precisão, velocidade, tal. Aí, pô, passou uma hora, daí veio o Paco provar. Primeiro que eu vi duas cadeiras, falei, caralho, cadê a terceira, né, por que que não vai ter? Bom, aí já achei estranho. Aí veio o Paco provar. Aí, cara, o Paco sentou, começou a abrir o som, primeiro que, obviamente, ele traz o técnico dele, né, cada um deles, no caso, acho que o John, eu não sei se o John também, acho que trabalhava com o técnico do Paco, é, porque, normalmente, como eles tocam o violão pulgado, eles usam o microfone também, mas é pulgado, e o técnico do Paco, vamos falar a verdade, um som de violão do Paco do Luciano existia no planeta, né, tipo, ao vivo, esquece, não existe, esse som de violão, com essa presença, quem viu, 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 e mesmo que você veja, veja ao vivo aí, nos vídeos, você vai ver que o som da guitarra do Paco do Luciano é uma coisa absolutamente cristalina, linda, perfeito, perfeito, e, é, o Pepe, o Pepe que era o técnico do Paco, que viajava com ele sempre, era, ele tava lá, e aí fazendo tal, aí chegou o Paco, começou a provar, e aí, bicho, eu fui vendo, começou a afinar, tal, não sei o que, aí ele começou a tocar, e eu fui vendo os garçons, todo mundo parando, bicho, todo mundo parando, de arrumar, de mexer na mesa, e sentando, os caras sentando na mesa, e vendo o cara tocar, entendeu, e aí ficou uma hora, tava provando, um som, cara, uma precisão, e aí depois desse show, depois a gente foi jantar com ele também, que tinha um amigo dele, que é amigo meu comum, e que foi quem me apresentou a ele, e aí eu tive esse contato, né, e aí depois do jantar, ele, eu conversei com ele, falei, maestro, eu quero ir pra Espanha, eu quero comprar uma guitarra flamenca, ele saiu fora, pra fumar um cigarrinho, e eu fui lá, e, e aí eu falei, falei, ah, tal, não sei o que, ele falou, ah, sim, quando você vai, e tal, eu falei, ah, eu vou amadrir assim, assado, ele falou, ah, ok, então, um momento, aí ele tirou um maestro de cigarro, assim, pegou a caneta, e fez assim, tatatatatá, e falou, só me liga, quando você for pra Espanha, eu ajudo você a comprar uma guitarra. Que maravilha, aí tu, aí eu, aí eu consegui o contato dele, né, e aí teve um monte de história, quando eu fui pra Espanha, ele se separou da mulher, ele não morava mais naquela casa, aí eu encontrei com o irmão dele, aí o irmão falou, eu falei, ah, você pode me dar o telefone? O irmão falou, não, não vou te dar o telefone, eu falei, não, mas espera aí, ele me deu, aí eu mostrei, ele falou, é, de verdade, ele te deu, falou, então, ele falou, não, então eu vou te dar o telefone de uma parte hotel que ele tá, porque ele se separou da mulher, ele já não tá mais morando lá, aí você liga, mas eu não consegui falar com ele, não consegui, porque era impossível, nunca, nunca tava, e aí eu fui comprar minha guitarra, e depois eu vi ele, depois, outras vezes e tal, e não tinha celular naquela época, quando eu cheguei na Espanha, eu tava começando essa coisa de celular, não tinha ainda, tava na PC, tá, foi com os 18, né, uns 18 anos, eu fui com 19, é, eu cheguei com 19 anos, tinha acabado, foi em 98, então a internet era uma coisa, não tinha ainda, assim, não tinha, e-mail as pessoas estavam começando a usar, né, Skype nem existia ainda, era ICQ, época do ICQ, você lembra do ICQ? É, exatamente, não tinha nada, nem YouTube, nem YouTube, não tinha, não tinha nada. Imagina, é, é bizarro. Cara, mas pensa, o que deve ter sido de mágico, isso pra ti, né, cara, mais do que representa o Paco, né, pro mundo, pro universo Flamengo, e já que isso fazia parte da tua alma, né, tá ali com o maior expoente, né, e depois de ganhar o telefone, assim, cara, eu não ia dormir assim um mês, eu acho. Não, imagina, né, quantas vezes, ele perguntando, né, quais são os guitarristas que você gosta, e não sei o que, e tatatá, e papapá, e papapá, uma, parecia um, um tio com uma criança, sabe, assim, um amor, um envolvimento, eu tava ali na mesa, assim, né, tipo, sem, né, só estar na frente dele, pra mim, né, o meu ídolo maior, né, sempre foi, assim, tipo, do violão, e, pra mim, realmente, ter esse contato, depois em Madrid, várias vezes também, eu conversei com ele, recebi, me recebeu um camarim, depois de shows e tal, e com a família, porque depois com o irmão, esse irmão que me deu depois o telefone dele, o Antônio Santos, que é o irmão mais velho também, eu também tive muito contato, e com o filho, que é o filho do Antônio, que é o Antônio também, é o guitarrista que acompanhou ele até os últimos anos, no grupo, né, no grupo dele, Antônio Santos, que é o sobrinho, tem muito carinho também, então, eu fui, por exemplo, o Paco faleceu, e o Antônio faleceu, não sei se foi, seis meses depois, foi muito assim, uma coisa atrás da outra, eu não fui no velório do Paco, e fui no velório do Antônio, porque eu tinha um contato com a família maior, e eu falei, putz, eu não vou no velório do Paco, vai estar aquele monte de gente, falei, ah, não vou nem conseguir, sabe, eu falei, não vou, não vou participar desse povo, fazendo foto, selfie, sabe, as coisas ridículas. Ah, assim, o glamour, né, tipo assim. aquela coisa bizarra, né, que você vê e fala, putz, não tem nada a ver, a Espanha não fez algo à altura que ele merecia, de fato, eu fiquei muito triste com isso, não foi, só a cidade dele que daí fez, mas a nível nacional, não foi feito assim, um ato, sabe, de um herói, de um gênio, da música espanhola, como foi ele, né, como ele é, né, então assim, fizeram uma coisa, um velório no Auditório Nacional, é como se fosse o teatro municipal aqui, né, e até as cinco horas da tarde, depois tiraram, porque a orquestra tinha que ensaiar, umas coisas muito bizarras. Que isso! É, aí levaram para Arreciras, que é a cidade dele, e aí, e aí lá em Arreciras, assim, fizeram uma solenidade, fizeram um cotejo, né, pela cidade, fizeram o que tinha que ser feito em Madrid, entende? Claro, fizeram bem, tal, fizeram uma solenidade bonita para ele, que ele merecia, né? Eu estava vendo imagens do, do, do velório do Camarão, de Laísla, né, e daí, e daí, por causa do documentário do Paco, assim, eu não lembro agora exatamente o nome, tu vai saber, mas, enfim, que ele, ele mesmo olhando de longe, assim, sabe, da montueira de gente que tinha, assim, lembrei do que tu falou agora. É, e teve uma história feia aí também, da história do Paco com o Camarão, no final da vida do Camarão, por causa de direitos autorais, e teve uns TRTTs aí, por isso o Paco, muitos dos ciganos insultavam ele e tal, então ele, ele meio que ficou meio assim, ele foi porque foi por respeito ao Camarão, lógico, e a tudo que eles fizeram, mas ele não estava confortável, a situação, né, e a mulher dele, a família não tem muita amizade com o Paco, assim, até, bom, antes dele morrer, não, não eram muito, não tinham muita conversa, assim, era uma coisa meio estranha. Pois é, sabe o que tu falou, quem assistiu, assistiu, né, depois que ele não viu, daí a gente, ele tocou aqui em Porto Alegre em 2013, acho que foi o último ano que ele veio para o Brasil, último, faleceu em, três meses, quatro meses depois, fevereiro, acho que foi, né, de 14 de fevereiro, fevereiro, 14 de fevereiro, é, olha aí, e a gente viu que se eu não conseguia ver a passagem de som, mas ele estava com o grupo, né, o grupão, assim, os bailaúres, todo, né, estrutura, aquela coisa no Araújo Viana aqui, e, você conhece, né, o teatro aqui, provavelmente, o Araújo, né, sim, sim, e, cara, assim, e a única coisa que ele falou, foi para saludar o Yamandu, que estava na plateia, que tocou uma noite anterior, no Teatro São Pedro, que ele está, enfim, a única coisa que eu ouvi ele falar, assim, naquela concentração, sabe, no som, e aquela potência de som para frente, para mim foi, cara, mudou minha vida também, assim, véu vivo, cara, assim, foi emocionante, assim, é lógico, não, porque é energia, né, você vê ele sair no palco, né, você vê ele sair no palco, já é uma experiência, você chora já de ver, sabe, eu chorava, pelo menos, quando eu vi ele sair no palco, era uma coisa de falar, meu Deus, porque ele ia para frente do palco, quando ele saía no palco, e as pessoas começavam a aplaudir, levantavam, ficavam, na Espanha era uma coisa assim, tipo, se ele não sentasse para tocar, as pessoas ficariam aplaudindo 10 minutos, ele ali em pé, entendeu, uma coisa, e ele assim, só a aura, né, do cara, e o que, a importância, né, e tudo o que ele emanava ali no ambiente, só a figura dele, a presença dele, com o violão, aquela cara cansada, já que ele já estava, apesar de não ter tanta idade, mas parecia que ele estava com, sei lá, 80 anos de idade, né, muito judiado, uma vida muito, né, vida de turnê, aquilo que a gente estava falando, essa vida, eu não sei como, né, é muito amor à arte mesmo, né, e constantemente vem, e grava disco, e outro disco, sabe, até morrer, né, descansou quando ele morreu, parou, assim, mesmo, para dizer, né, então, quem viu nos últimos tempos, viu já um Paco cansado, mas, era o Paco, sabe o que eu quero dizer, era o Paco, e era lindo, e era o som, e era a beleza, e era o amor, e era tudo, né, era a música, a essência dele estava ali, quem viu, viu, e eu, graças a Deus, pude ver em muitas épocas, vi durante 20 anos, é, sabe, formações diferentes, sozinha, que eu falei, em vários contextos, na intimidade também, tive esse privilégio, e, e de ver o que é a generosidade, né, muita generosidade, uma coisa, e é isso que ele transmitia no palco, né, era essa verdade, essa generosidade, ficava puto, sabe, no palco, quando não afinava a guitarra, lembro que, em Sevilha, num show em Sevilha, e aí ele lá, tipo, cinco minutos para afinar, o ar livre, uma merda, meu, vento, sei lá, o violão, não estava afinando direito, aí um do público gritou, pá, coisa, tipo assim, não enche o meu saco, entendeu, só voltou para lá, e aí todo mundo, ha, 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 todo mundo deu risada, né, daí já quebra aquele gelo, mas, enfim, várias ocasiões. A verdade, né, e qual foi, ele foi o primeiro flamenco a tocar no, qual é o teatro principal da Espanha, ou o principal? Teatro Real, né, Teatro Real, dizem. É, tem gente que fala que Manolo Zanlúcar tocou antes que ele, ou Maestro Sabicas, eu não sei exatamente essa história, né, mas a verdade é que ele fez um concerto emblemático, eu acho que foi no ano 76, se eu não me engano, mas que foi um concerto gravado ao vivo, emblemático, e o que foi mais forte, além desse fato que também é falado, que foi a primeira vez que a guitarra flamenca entrou num teatro da música culta, né, que é aquilo que a gente está falando de paradigmas e tal, por isso, e ele teve o fato de que o público que estava no Teatro Real não era o público, né, como vai aqui no Teatro Municipal, o público, não entende? Era um público hippie, a galera estava ali jogada no chão, entendeu? Porque tinha mais lugares, venderam mais ingressos, e o povo começou a se jogar no chão, sentar no chão, não sei o quê, e aquilo para o pessoal do Teatro Real era tipo, sabe, insuportável, não era tolerável, você está entendendo? Então, aquilo foi um motivo de escândalo, foi um motivo de escândalo, assim, na aristocracia do Teatro Real, que, nossa, onde já se viu, entendeu? E, mas foi um concerto, está gravado, é um disco, né, em director, no Teatro Real, eu até tenho aqui esse disco, mas, assim, absolutamente naquela época dele, mais flamenca, mais essencial, década de 70, foi antes do Entre dos Águas, foi antes do boom do Paco, do Lucia, que ele já era uma, já era uma figura consolidada a nível mundial, mas, assim, num circuito muito fechado, né, depois do Entre dos Águas, que foi o grande hit do flamenco de todos os tempos, né, foi, música que ficou em número um, nas paradas de sucesso, não sei quantos países, tocava em discotecas, então, por um acaso no disco, exatamente, então, para tampar, para cobrir o timing do disco, e, e tocava nas discotecas, e aí, foi um boom do Entre dos Águas, uma coisa assim, que ele não, não estava preparado para aquilo, né, e muito, ele entrou num conflito com ele mesmo, de que aquilo era bizarro, como assim, eu toquei pra caralho até agora, com toda, toda a essência do flamenco, não sei o que, agora eu faço um tema, de pegote num disco, entendeu, e agora, agora esse tema pega uma bomba, e ele tinha vergonha de ser zoado, pelos artistas flamencos, e, porque, né, a gente sabe, você faz sucesso, né, a galera começa a denegrir, e fala, ah, não, olha lá que bosta, e ele dizia que ele achava, que tinha muitos outros artistas, que mereciam fazer, muito mais sucesso do que ele, e, aí, ele chegou um momento que falou, chega, quer saber, veio pra mim, é pra mim, vamos que vamos, e aí, ele aceitou, e foi melhor, aceita que dói menos, né, tipo, e aí, ele foi, e aí, ele foi, e aí, ele falou, não, foda-se, não, sumiu, né, Sim, que interessante, né, cara, assim, é isso que tu falou, daí, ele aceitou, né, tipo, assim, agora eu vou encarar, então, então, já que é pra ir, eu vou, então, e vou, vou fazer minha carreira, inclusive, acho que sei que tu falou, que ele, acho que naquele mesmo documentário, ali, que eu tava vendo, que eu não me lembro do nome, ele falava assim, e muita gente criticou, também, ele por causa disso, né, por esse lado, né, mas, ou que ele, ou que ele deixou de ser, mais esquerdista, por exemplo, né, ter essa visão também, né, ele fala, né, que depois que ele ganhou os primeiros milhões, ele automaticamente deixou de ser esquerdista, tipo, dos outros, é, ele falou, não, quando eu fui comunista, até ganhar os primeiros milhões, depois que eu ganhei os primeiros milhões, acabou o comunismo, entendeu, é, e ele se fudeu também, apanhou, né, do, né, do Franco, falou, tem uma entrevista que ele fala, a esquerda é a inteligente, né, a mano esquerda é a inteligente, a esquerda é a inteligente, e a direita é a que recuta, ele fez um picador na entrevista, e os caras pegaram ele na, na Gran Via de Madrid, a polícia, e, arrebentou, deram uma, ele fala, ele fala no documentário, deram uma paliça nele, deram uma surra nele, é verdade, cara, tem esse fato, né, e aí também, ele também ficou pra esse pianinho e tal, e aí começou a ganhar dinheiro logo, e aí é isso que, ele já saiu fora dessa coisa, de ficar tomando partido, de ir falando disso, daquilo, ver a vida dele, e beleza, né. E fez tudo o que fez, né, e daí, a tua, a tua vivência lá na Espanha, cara, eu queria só, assim, tudo isso que tu tava falando, passa lá, passou aqui também, mas eu queria te perguntar, assim, quando tu decidiu voltar pra cá, e dizer assim, vou levar o Flamenco, tá, pro Brasil, e o total Flamenco, esse ano, tá comemorando cinco anos, né, a escola, né, isso mesmo. Então, em 30 países aí, envolvidos de alunos, mais de 700 alunos, e misturado, né, metade violão, metade... Isso. De baile, né. Então, é, isso, isso foi uma iniciativa muito legal, que graças a Deus, agora na pandemia, né, que até, a gente pode até falar um pouco mais, sobre o contexto atual, né, mas que, inclusive, não poderia nem estar falando muito essa palavra aqui, que diz que essa palavra derruba a live, mas acho que já não está mais derrubando, não, até porque, né, é meio sinistro, mas enfim, que, é, eu, enfim, graças a eu ter vindo pro Brasil, né, no ano 2015, de volta, já vai fazer aí seis anos, é, me permitiu, é, criar essa, essa, essa plataforma, que é a Total Flamenco, dedicada à didática do Flamenco, inclusive, tem um depoimento do Yamandu, muito carinhoso, que ele gravou, pra falar de mim, falar, né, das vivências que a gente teve juntos lá na Espanha, e ele pôde ver isso, exatamente, eu levei ele na casa dos maestros, levei ele no âmbito flamenco, pra ele conhecer, porque ele é um cara que adora, né, essa coisa da noite, viver, de ver músicos tocar, escutar, e vivenciar, então, foram várias ocasiões também que eu tive com ele, de poder proporcionar isso pra ele, e presenciar ao mesmo tempo, né, tudo isso daí, e, e, e assim, e aí, quando eu voltei, eu falei com ele, ele falou, cara, vou apoiar, claro que sim, porque é uma coisa muito importante, as pessoas terem acesso a esse conteúdo, e não só ele, como o Alessandro Penesi, como o Manolo Sandu, que eram os maiores maestros da guitarra flamenca, também me apoiaram, né, e me apoiam, e, e aí, ele, ele gravou um vídeo muito carinhoso, assim, de quase três minutos, de depoimento, falando, né, da nossa amizade, de tudo isso da Total Flamenco, então, assim, a Total Flamenco é uma iniciativa que a gente criou justamente pra fazer um conteúdo organizado, um conteúdo com uma didática muito, muito dinâmica, e muito simples, pras pessoas terem acesso ao violão flamenco, a guitarra flamenca, de uma maneira direta, sem mimimi, sem enhenhé, sem nada, entende? De uma forma que, ah, eu quero aprender, vai ser barato pra eu aprender, porque agora, a gente também, com a coisa da pandemia, ainda deixou mais, mais acessível, né, e, e que, paralelamente, também, a gente também faz um trabalho, não só com, com os cursos de violão, de guitarra flamenca, mas também fazemos um trabalho de musicalização para bailaores, para bailarinos, né, do flamenco, pra eles também terem um domínio da música, porque o bailarino no flamenco, ele é músico também, ao sapatear, né, ao tocar castanhola, ao tocar palmas e tal, até o elemento percussivo, ele acaba sendo como um elemento, além de visual, musical, dentro do contexto da cultura flamenca, então, eles precisam ter um conhecimento musical, muito mais avançado, que, por exemplo, um bailarino clássico, que, né, que, que, geralmente, não intervém musicalmente, né, na música, ele só, é uma coisa muito mais visual, né, então, aí a gente criou essa plataforma, e, é isso, a gente tem centenas de alunos, né, em 30 países, crescemos, assim, dia a dia, né, hoje mesmo, recebemos novos alunos no nosso curso de violão flamenco, que tá com 50% de desconto, e, quem quiser, depois é só ir lá visitar a minha página, então, é assim, por menos de, de 40 reais, né, tipo, por 30 e poucos reais por mês, você aprende a tocar, você entra num curso com mais de 150 aulas, todas as técnicas do flamenco, repertório, do nível mais básico ao nível avançado, com o meu WhatsApp, então, eu dou o meu WhatsApp para os alunos, então, eles entram em contato comigo para tirar dúvidas ilimitadamente, né, durante o período que eles estão lá, e, ainda por cima, eu dou uma aula ao vivo, dou uma aula ao vivo, uma vez por mês, pelo Zoom também, para unir a comunidade, né. Pô, é completo, né, Flávio, tendo todo esse conhecimento, né, cara, eu lembro quando, eu quero, pretendo um dia, poder estudar, fazer o curso, assim, eu quero, já falei isso contigo, já faz tempo, quando eu percebo que passou um ano, que a gente já falou, né, outra vez também, e que eu pretendo, cara, porque eu sou apaixonado, assim, e vejo de forma tão acessível, né, assim, de, claro mesmo, que a gente falasse, né, sem enrolação, né, vai direto, eu percebo dessa forma, assim, nessa questão didática, e agora sabendo que, que tá aí cada vez mais forte, né, eu quero poder também, é, usufruir, digamos assim, no melhor sentido da palavra, né. Vai ser super bem-vindo, e, e com certeza, né, a gente, eu também tô comprando cursos, e aprendendo com uns, e com os outros, com os amigos, eu vou na casa do Penez, aí o filho também tá tocando um pouco de flamenco, eu já dei várias aulas pra ele, pro menino, pro Alex, é, e a gente, e aprendendo deles, e aprendendo, sabe, esse é o movimento legal, a gente tem que beber de, de todas as fontes que a gente puder beber, pra nós é melhor, né, quem ganha é a música, quem ganha somos nós, o público, todo mundo ganha, né, então, isso é muito bem-vindo, com certeza, só que eu só queria. Muito obrigado, eu vou me programar pra fazer direito, né, pra poder aproveitar, assim, com o tempo, e tem gente da Venezuela, nesse curso ou não? Então, rapaz, é, o que acontece, a gente, a gente tem problemas, né, por quê? Porque, tem, tem demanda, sabe, tem pessoas que querem participar, mas, a Venezuela, é, por essa questão, né, que a gente sabe, política, tem algumas restrições, né, então, assim, a Venezuela é um país que, que eu adoro, que eu já estive duas vezes na Venezuela, tocando, tudo, né, e eu adoro, tenho gente lá que é como família minha, adoro, adoro mesmo, adoro a comida, a música, seja, tudo, adoro, adoro, e é uma pena, né, a situação que eles estão vivendo, é uma situação muito complicada, muito delicada, e que, se a gente não tomar cuidado, a gente pode acabar indo pra um outro extremo parecido, né, e viver desde uma outra perspectiva, não tanto essa do comunismo, que de comunismo não tem nada, né, isso é ditadura, né, mas a gente pode também cair nessa roubada, a gente tem que também olhar pra isso, porque a gente tá num momento bem delicado aqui no Brasil também, né, e a gente tem que falar disso, né, falar pras pessoas ficarem em casa, falar pras pessoas usarem máscara, assim, pras pessoas tomarem vacina, pras pessoas, sabe, fazerem o que tem que fazer com responsabilidade, já que, infelizmente, os nossos dirigentes não têm a responsabilidade que deveriam ter, não tomam para si, né, e estão fazendo o estrago que estão fazendo com a nossa população, com o nosso país inteiro, então, a gente tem que, a gente tem que tomar consciência, e educar os nossos filhos, as nossas famílias, as pessoas perto da gente, e orientar, porque tá morrendo muita gente inocente, né, muita gente inocente por uma situação que poderia ter sido evitada, né, grandemente, grandemente, muitas vidas poderiam ser poupadas, né, então, assim, é, fiquem em casa, né, sejamos responsáveis, e, e é isso, então, o online, nesse contexto que a gente tá falando, é um, é uma benção, é uma verdadeira, é um advento que veio o quê? Veio viabilizar algo que seria impossível, agora, nesse momento que a gente tá vivendo presencialmente, e no futuro também, por exemplo, você poder tomar aula com um artista que você idolata, que você ama, o online faz possível, simplesmente, você vai lá, poupa, compra o curso do cara, cartão de crédito, boleto, o que for, e pá, apertou um botão, você tá com o cara na tua frente, tá com o cara na tua frente, com o instrumento, abrindo o instrumento pra você, falando, ó, aqui, ó, pimpá, pá, devagar, mano, pode dar pausa e play quantas vezes quiser, pode perguntar pro cara, aí você vai falar assim, nossa, mas, mil reais é caro, dois mil reais no curso do cara, oi, né, como assim, vai pra lá, primeiro que você não vai ter acesso a ele, segundo que, só a passagem, você já vai pagar três vezes mais, então, tipo, uma coisa também que a gente precisa entender, é, o juízo de, ou seja, a percepção de valor, que a gente tem, né, igual outro dia tava vendo um vídeo que falavam assim, é, a gente aqui no Brasil, a gente gasta um milhão de reais num apartamento, numa casa, aí a gente chama um cara pra pintar a nossa casa, e o cara cobra cinco mil reais e a gente acha a casa, entendeu? cara, eu já vi isso, já vi sobre isso, a comparação, exatamente, né, então, porra, como assim, bicho, peraí, teu apartamento de um milhão de reais, bicho, sabe, você devia pagar dez, vinte pau pro cara pintar, deixar o negócio, sabe, fazer uma obra de arte pra você, pra ele ilucir, pra ele, né, pra você ver o teu apartamento de um milhão de reais, de fato, como ele merece ser visto, né, e ó, você dá o dinheirinho pro cara, e o cara vai ficar feliz, que ele tá na pandemia, na roubada, igual todo mundo, né, e a gente ajudar, então, assim, desde a Total Flamenco, essa é uma iniciativa que não começou na pandemia, e graças a Deus que não começou, porque a gente hoje tá mais forte, né, infelizmente, pelas circunstâncias, graças a Deus, a gente sem querer se preparou pra uma situação agora iminente, que se eu tivesse ficado na Espanha, por exemplo, eu estaria, desculpa falar, mas bem ferrado, não vou falar, mas eu estaria ferradíssimo, por quê? Porque eu vivia de show, eu vivia de tocar, eu vivia de dar aula também, mas aula por Skype, não era, né, curso online, estruturado, bonitinho, como a gente tem tudo hoje, era aula particular por Skype, e a demanda do aluno, tinha aluno da Austrália, do Japão, no mundo inteiro e tal, mas não era isso que a gente tem hoje, todo organizado, com e-book, partitura, não sei o que, as aulas de menos a mais, repertório de menos a mais, aula particular, WhatsApp pro aluno, surge, né, é outra, outra perspectiva, isso não existe, né, na verdade, o nosso curso, ele tem, eu ofereço tudo isso, porque eu acredito nisso, porque eu sinto prazer nisso, eu entendi que, pra mim, atender um aluno, no WhatsApp, é me dar tesão, entendeu, ver o cara, ver o cara tendo resultado, ver o cara crescer, proporcionais pra ele, poder, de fato, né, me acolheram, quando eu quis aprender, né, quando eu quis aprender, o Fernando de la Rua, e a esposa dele, a Yara Castro, abriram as portas da casa deles, pra mim, então eu ia no carro, eu ia no lugar, eu tinha 15 anos, eu ia pra cima e pra baixo, eu ia de uma aula pra outra, tocava com ele, do lado, ah, é assim, ah, não, é assado, ah, não, então, eu tive esse contato, hoje, eu não posso dar esse contato direto, por quê? Porque eu não tô nesse momento, eu tô num outro momento, mas eu posso sim dar meu WhatsApp com o aluno, e o aluno tem acesso a mim, então, porra, se eu posso fazer isso, por que não fazer, entendeu? Que massa, cara, e legal que faz com propriedade, assim, com conhecimento, e com essa entrega, né, que eu acho que não tem outra, outra saída, né, se não seria verdadeiro, assim, e as pessoas percebem isso, né, pode ser, a gente sabe que as pessoas percebem, né, muito, né, muito e, muito e percebem, reconhecem, e outra, sabe o que é mais legal, que tendo essa porrada de aluno que a gente tem, que graças a Deus, ninguém abusa, cara, ninguém, ninguém fica no WhatsApp, oh, não, é, 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 que legal, com centenas de alunos, é mais, quando você dá, e ele sabe que ele tem, ele vai, quando ele precisa, eventualmente, ou ele vem na aula ao vivo, às vezes por respeito, o cara entende, entende, e ele vai na aula ao vivo, ele tira, espera a aula ao vivo para tirar as dúvidas dele, que ele não precisa, às vezes até eu falo, cara, me liga, tipo, meu, manda aí, manda um vídeo, manda um vídeo para eu ver, se você precisar, eu gravo, quando você é um vídeo, e te falo, né, oh, é assim, você está fazendo assim, mas, olha, presta atenção na mão aqui, não é assim, é assado, entendeu, pá, pim, pum, então, é isso, a Giovana, a Giovana aqui, unhas, querida, um beijo para você, obrigado por estar aqui conosco, e tua paisana, é, parceria, a Giovana é nossa parceira aí, ele trabalha também contigo, comigo, assim, no seu táxi, tá aí, vocês que estão envolvidos aí, salva, né, salvando os violonistas, né, com as unhas, salvando a pátria, isso aí, é uma querida, maravilhosa, então, então, é isso, assim, essa, essa que é a nossa, o que a gente acredita, é a nossa filosofia de trabalho, e, e é muito legal, porque as pessoas que vêm, numa vibe estranha, sabe, de tipo, é, bebê, bebê, veio um ou outro, acho que veio uns três, tá, faz uns dois anos que eu não preciso devolver curso para ninguém, e nunca devolvi, faz dois anos, eu devolvi três cursos, em cinco anos, três cursos, eu não sei devolver, por quê? Porque vieram alguns personagens, é, não sei o que, mas isso, não sei o que, aqueles caras que ficam querendo achar, procurar pelo em ovo, sabe, e ficam, e aí eu chego para eles e falo, olha, você não está satisfeito, cara, eu te devolvo o dinheiro, eu fico feliz de poder te devolver o dinheiro, e você ficar satisfeito, você não tem problema nenhum, você devolva o teu dinheiro, 100%, você não vai ter gasto nenhum, você vai procurar o que te, o que te faz feliz, e deixa a gente ser feliz também, você está entendendo, e aí os caras vão, e está tudo bem, e não acontece, então assim faz anos, anos, que eu não tenho uma devolução de curso, por quê? Porque nessa energia, você só atrai coisa boa, você só atrai aluno legal, e a comunidade é rica, e todo mundo é legal, é bacana, então agora a gente está dando um curso de composição, estou com um grupo ao vivo, de 12 pessoas, tomando aula de composição, que massa, no Flamengo, aí tem um grupo ao vivo, é, aí tem um grupo ao vivo, que eu dou aula de acompanhamento ao baile, acompanhamento ao cante, com uma bailarina ao vivo aqui, então no Zoom, então aí tem outro grupo, de outros 15 negros, tal, então assim, a gente vai, a gente vai encontrando um espaço, para poder proporcionar esse conhecimento, de uma forma íntegra, de uma forma carinhosa, e a gente consegue, a gente acha as pessoas que querem, entendeu, de fato, estarem ali, olha lá, ó cara, aqui dando risada, que eu ouvi, esse aqui acabou de chegar agora, aqui ó, na comunidade, está feliz da vida, comprou violão, a gente também está importando guitarras flamencas da Espanha, então isso também é uma coisa que, que é legal, proporcionamos também para os nossos alunos, a possibilidade de ter uma guitarra flamenca, como essa daqui ó, por exemplo, vou até mostrar para você, ó, é uma guitarra flamenca, que é no caso, essa daqui tem até fishman aqui, está zero bala, bem com cordas da Sara Vares, ó, que coisa mais linda, olha a guitarra flamenca, olha que legal, preciosa, é, e é uma guitarra flamenca linda, bicho, já vem com o seu golpeador, bonitinha, essa daqui no caso, é da Casa Vicente Tatay, né, ela tem uma madeira linda, assim como ouro, assim, parece ouro, né, ela brilha, bicho, é uma coisa linda, muito bonita, então por preços acessíveis, a gente traz instrumentos muito bons, para os nossos alunos poderem desenvolver, né, a guitarra flamenca, fazemos parcerias também, coluches locais, que fabricam guitarras flamencas muito bem, que é algo que a gente, cada vez mais também quer fomentar, porque não é só, né, mas é isso, então, cara, a gente vai sempre abrindo frentes, e fazendo coisas novas, legais, e o vídeo, aqui está aqui, é uma prova disso, aqui está com a sua guitarra, está com o seu curso, Feliz da Vida, está lá, é ou não é o vídeo? Diga lá para a galera. Que massa, legal, prova social aí, né, que eu lembro, prova social, exatamente, que eu lembro que a primeira oferta do teu curso, que eu vi, é verdade, tinha essa garantia, tocar Flamengo em sete dias, o repertório do Paco, né, eu lembro que era essa promessa, né, a promessa era, na verdade, a gente tocar, a gente, desde a primeira aula, o aluno sair tocando, a minha promessa é, até hoje, então, assim, o que acontece? Não, mas é engraçado, desculpa a piada, mas é que é engraçado, essa que a gente fala, toque Flamengo em sete dias, em três meses, toque o repertório X, isso é engraçado, né, cara? Não, 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 não era exatamente essa, né, a minha abordagem sempre foi assim, você sair tocando desde o primeiro dia, da primeira aula comigo, você já sai tocando, a gente ensina a tocar um compasso por tentos, por exemplo, com um dedo, ou seja, você não precisa rasguear, picar, não, já consigo você sair tocando com um dedo, eu mostro pra você que você pode tocar, né, eu pego aqui a guitarra e falo assim, ó, com um dedo, e eu faço isso aqui, ó, aí eu vou incorporando, incorporo o rasgueio, incorporo o polegar, vou incorporando, vou incorporando, então, dessa maneira, o aluno, ele já começa a tocar desde a primeira aula, ele já sente tesão, de falar, ó, prendi duas acordes, já tô tocando, já soa flamenco, e é legal, entendeu, então, claro, teu aluno, ele se anima, por quê? Porque se você chegar e falar, não, rasgueio, picado, exercício de técnica, é, claro que eu dou também, eu dou por quê? Porque o aluno, tem gente que quer, que tá já na pilha, já quer isso, é profissional, não sei o quê, o cara vai direto, mas, a gente tem que saber dosar muito bem, dentro da didática, elementos que sejam de prazer, e elementos de necessidade, e que o cara entenda, que aquilo que ele tá estudando, é porque ele precisa, pra desenvolver uma outra coisa, que ele quer, não porque eu tô falando pra ele, que ele tem que tocar, toca isso, você não vai tocar bem, não, lixo, pra você fazer isso, você precisa estudar isso, então, né, e aí, a necessidade vai te pedindo, né, é igual você levar uma criança, pro supermercado, e fala, o que você quer comprar? Chocolate? Chiclete? Vai lá, pega, tá, e agora vai, soma aí, quanto que dá? Quanto dinheiro você tem? Ah, então, opa, então tá vendo, o que você tem que saber tá boada? Porque se a pessoa entende, tá vendo, o que você tem que saber te somar? Pra você saber, quanto dinheiro você tem e vai, não é assim, né, então a criança vai entender, que a matemática que ela tá estudando na escola, é uma coisa útil pra vida dela, é necessária, ela vai desenvolver, com outra consciência, e não ali no caderno, fazendo conta, enchendo o saco, entendeu? que aquilo ali não funciona, né? Sim. Que massa, é, porque se quando vai buscar, acho que tem esse lance do, ah, eu quero tocar aquilo ali, se daqui a pouco chega com um caminhão de técnica, que tem, né, tem todos os elementos e joga, né, e não é com esse acompanhamento, com essa entrega, esse carinho e tal, que tu fala, eu acho que é fácil acontecer daqueles que desistem lá, mas não é o caso, né? Então, quer dizer. Exatamente, e a minha promessa que você tava falando, né, de curso, era assim, você toca em três meses, você já vai tá tocando uma malaguenha, você já vai tá tocando uma peça de flamenco, você já vai poder tocar, com falsetas tradicionais, falsetas do Paco de Lucero, não sei o quê. E aí o que aconteceu, eu comecei a desenvolver um curso de técnica, que eu via, que os caras me davam feedback, me mandavam, né, pelo WhatsApp e tal, como eu falei, vídeos de que eles estavam dobrando, triplicando a velocidade deles em uma semana, e eu falei, olá? Falei, como assim? Né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, porra, se eu fizer essa propaganda, ninguém vai dar risada de mim, mas é verdade, os caras tão mostrando, falando, olha, eu fazia, eu fazia um picado em tantos BPM, agora estou fazendo duas vezes mais, três vezes mais em cinco dias. E aí você fala, porra não, peraí, então, meu, por que não usar isso? Acontece que neguinho acha que é mentira, entendeu? Mas é claro, depende de cada um, não quer dizer que ele conseguiu, você vai conseguir, vai depender de você, entende? E aí é a questão, né? Igual eu vi a gente falando de guitarra, não, porque o Kiko Loureiro fala que você estuda uma hora, e com uma hora você já vai sair tocando bem. Cuidado, ele não falou isso. É, ele não falou isso, ele falou que ele te passa uma rotina de uma hora, que você vai poder se desenvolver bem, vai poder estudar bem, utilizado para você, que é o que ele faz. É claro que ele estuda muito mais para chegar nisso, mas ele está te dando um atalho e um conhecimento que vai fazer você ir lá na frente com o quê? Com uma estratégia de estudo, que você nem sonhando vai desenvolver como ele desenvolveu, entendeu? Perfeito. E é isso que ele vende, não é que você vai sair tocando uma hora por dia, entendeu? Aí que está, cara. E outra, cai muito nisso, Flávio, não sei se tem essa percepção também da galera querer ver pronto, tipo assim, eu quero alcançar e esquece da caminhada. Primeiro que a caminhada já seria o grande barato, que é curtir cada passo, o estudo, agora eu conseguir, passou uma semana para eu conseguir fazer isso, um mês, um ano para fazer, tipo, isso seria o mais massa, e às vezes a galera quer ver o que é pronto, o chip, a história do chip. Exato, exatamente, exatamente. Então é isso, e dizer que a guitarra flamenca, para você tocar guitarra flamenca, você não precisa ser o Paco de Lucia, do mesmo jeito que para você jogar futebol, você não precisa ser o Neymar, nem o Maradona, ou para tocar Choro, você tem que ser o Rogério Caetano, não, não, ou para tocar violão clássico, você tem que ser o David Russell, não, não mesmo, não mesmo, você pode desfrutar de tocar muito bem, com muito menos, entende? E está tudo bem, cara, e esse é um estigma, não, porque, então por isso, eu acho que tem que nascer de novo, opa, se você for pensar assim, meu, tem mesmo, talvez umas duas, três vezes, entendeu? Mas se você entender que você, que a guitarra flamenca primeiro, não é só picado, tá? A guitarra flamenca tem nove técnicas, incríveis, né, que algumas delas, umas seis, pelo menos, são exclusivas, né, e você vai ter que desenvolver isso, de uma forma equilibrada, que o teu toque flamenco, se faz equilibrado, quando você consegue desenvolver ela, né, por exemplo, uma técnica que aqui no Brasil, poucos violonistas têm bem desenvolvido o trêmulo, né, no flamenco, uma técnica muito desenvolvida, muitíssimo desenvolvido, bem diferente do clássico, e com várias abordagens diferentes, não é só uma, tem uma clássica, que é o de quatro toques, mas você pode fazer de seis, você pode fazer o trêmulo infinito, dentro da guitarra flamenca, mas o Manolo Sanlúcar botou o trêmulo, ele levou ela num outro nível, com esse trêmulo infinito que ele faz, que é uma coisa absolutamente, não existe em outra vertente, em outro gênero violonístico, então, é assim, tem muito, é um oceano azul pra você explorar, e não só se você quer tocar violão flamenco, se você quer trazer esse universo pra o teu gênero, pra tua música, é algo que eu digo pra você, que você vai explorar e vai ganhar muito, por quê? Porque o pessoal aqui tá duvindo no ponto, no Brasil, as pessoas estão deixando, assim, tipo, dinheiro na mesa, os violonistas, com não se aproximar do violão flamenco, e os que estão se aproximando, timidamente, por uma ou duas coisas, estão fazendo migalhas, ganhando dinheiro, estão se diferenciando, estão fazendo seus nomes, suas carreiras, desde outra perspectiva, então, olho, né, como a gente fala na Espanha, ojo, presta atenção, ojo, sabe, presta atenção, porque é isso, simplesmente, é tão simples como isso que eu tô falando, porque da onde você vai beber mais? Do violão clássico, todo mundo já acha, o que você vai beber mais do violão clássico? Pouco, bem pouco, bem pouco, porque já tá tudo explorado, já tá tudo explorado, todo mundo sabe as técnicas básicas, os harmônicos, não sei o que, a sonoridade, você vai trabalhar mais uma questão sonora, de timbre, de outra coisa, tal, mas, tecnicamente, falando do violão clássico, tá tudo, tá tudo aí, cara, pra você estudar, tá tudo aí, né, é claro que eles vão desenvolvendo algumas coisas mais, a guitarra clássica, o violão clássico contemporâneo e tal, mas, cara, é, mas o basicão, tipo, todo mundo tem que saber, arpejo, sabe, o próprio picado de uma maneira, apoiado, sem apoio, mas de uma outra forma, é, né, o polegar, as técnicas básicas do violão, claro, claro, trêbolo, tal, etc, e tal, todo mundo, isso aí não tem mistério, né, é o que é, é o pão nós de cada dia. É, e o Flamengo há muito que explorar mesmo, tem toda a razão, hein, Flávio, só uns comentários rapidamente aqui, sim, pode falar, o Odair Teixeira diz que viu o show do Paco também em Porto Alegre, aquela vez, na última turnê, senti privilegiado, é verdade, e diz que acompanha o teu trabalho há algum tempo, e tu és o porta-voz do Flamengo no Brasil, então, que legal. Obrigado, querido, obrigado, querido, muito obrigado mesmo, que bom que você teve o privilégio de ver o Paco, isso é uma experiência para o resto da vida, que você vai levar com você. É verdade, e o Ovidio ali comenta, antes que comentou, com toda certeza, o curso é muito completo, o material para anos de estudos, é isso aí, galera, então fiquem ligados, vamos atrás, vamos atrás, né. Obrigado, Ovidio, obrigado mesmo, cara. E o maestro Luciano de Paula, aqui também, que desde Buenos Aires, que foi um dos meus maestros também de guitarra flamenca, quando eu estava começando, que é um dos caras, que tecnicamente tem a melhor, uma das melhores técnicas da América Latina de guitarra flamenca, de violão, que eu conheço, esse senhor é um maestro, tá, e ele também é maestro adjunto da Total Flamenco, ele também dá alguns cursos comigo também, dentro da Total Flamenco, e é um querido, morou na Espanha há oito anos, enfim, é um cara que também tem uma bagagem muito forte, é um prodígio do violão, com 16 anos, ganhava prêmios, e tocou com orquestra, considera a arruesa, é um... Eita, coisa séria, coisa muito séria, por estar aí com a gente. É isso aí. E tinha antes aqui uma pergunta, bem rapidamente, do quem estava falando sobre a interseção, e eu ia te perguntar, de certa forma, e voltando um pouquinho rapidamente, da interseção do violão flamenco com o violão brasileiro, o que tu achas que é o ponto mais forte, daí tu citaste o Rafael, e daí, enfim, né, e daí o Cris Redzo, fala assim, vocês acham que o João Camareiro, está seguindo um caminho muito parecido, com o do Rafael Rabelo, se o João tivesse contato com a música flamenca, eu acho que ele terminaria que o Rafael começou. Eu não sei dizer, daí não sei o que tu achas. É difícil, né, de saber isso, né? É. Porque, porque é uma pergunta, uma resposta que é muito incerta, né, não dá pra você saber como que ele vai fazer, igual no UFC, né? Vai ser outro caminho, diferente, que ele vai tomar, mas que poderia ser interessante pra ele, mas não só pra ele, eu acho que qualquer um, e eu tampouco tô preocupado dele seguir o caminho do Rafael ou não. O importante é cada um fazer o seu caminho, né, e cada um, né, fazer, ter a sua abordagem e fazer. Eu acho que ele é um grande violonista, né, e seja como for, ele tá fazendo um excelente trabalho, e se ele quiser, é o que eu falei, quanto mais a gente puder abarcar, quanto mais a gente puder somar, a gente ganha, o público ganha, a música ganha, o violão ganha, todo mundo ganha. Verdade, coisa boa. O Nino, a gente tem tempo, né, como é que tá pra ti? Tá tranquilo? Eu tenho mais, um pouquinho, eu tenho mais uns cinco minutinhos. Tá, isso que eu não queria te abusar, porque a gente ficou falando, né, ficou incrível. Não, não, mais uns cinco minutinhos, pode falar. Então tá, antes de eu fazer umas últimas perguntas rapidamente, eu vou fazer a participação do público aqui, o Nino Cordeiro, que tá em contato aí com a gente, valeu, ele pergunta se você já conheceu os Gypsy Kings, né, o grupo, ou algum outro cigano francês, flamenco. Sim, eu conheci os Gypsy Kings, o primeiro show que eu vi deles foi em 92, aqui no Brasil também, 92 ou 93. Primeira vez, foi impactante pra mim, foi uma experiência muito linda, porque foi, na verdade, acho que eu vi antes do Paco, agora eu não lembro, mas foi mais ou menos isso daí. e foi muito incrível, vi duas vezes ao vivo, no auge, no começo dos anos 90, a banda era absolutamente impecável, os cantores eram um nível incrível, Tonino, toda a banda era absurda, tem vídeos dessa época gravados no YouTube, vocês podem ver, vão entender o que eu tô falando, era bizarro, assim, a qualidade dos shows deles ao vivo era muito boa. e eles, depois, eu tive o privilégio do ano 2008, montar um musical com eles, que foi o Zorro, na Inglaterra, então a gente fez, na Broadway inglesa, no West End, a gente fez, montamos o Zorro, The Musical, que veio pro Brasil duas vezes, inclusive, ano retrasado, em 2019, esteve aqui no Teatro Santander, em temporada, que foi um espetáculo que eu ajudei a criar, eu não atuei, mas eu participei do Creative Team, com os diretores do We Will Rock, do Queen, que era um musical muito grande, que pude ver o espetáculo We Will Rock com o Brian May, no camarim privado, convidaram a gente, foi uma experiência incrível, e com uma mega produção, uma produção de milhões de dólares, e eu tive o privilégio de ser o Flamenco supervisor da obra, então eu era supervisor de Flamenco, e eles vieram, veio o Tonino e o Nicolás, vieram os Gipsy Kings pra um ensaio, e aí eu conheci eles, tocamos junto, tem vídeo no YouTube também, então sim, eu conheço, é, eu conheço e adoro, sou muito fã, adoro, respeito muito o trabalho, o trabalho que eles fizeram de divulgar o Flamenco, desde uma perspectiva mais comercial, porém, existe uma essência flamenca ali, que a gente não pode deixar de considerar, eles sabem cantar por fandango, eles sabem cantar por rumba, eles sabem cantar por tangos, eles conhecem os palos do Flamenco, são aficionados, e tem a origem cigana espanhola, apesar de serem franceses, então é autêntico, é real. Eu vi você falando uma vez, acho que foi com o Felipe Coelho, se eu não me engano, falando deles ali, sim, 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 exatamente, legal, e Flávio, então pra encerrar, eu gostaria de te perguntar, fazer três perguntinhas, que a gente tava fazendo de praxe aqui, nas lives do Sotaques, pode ser? Claro, bate pronto assim, vamos lá, mas antes disso, perdão, antes disso, tem um projeto com a Violave, que tu vai gravar alguma coisa, né, do Ulisses Rocha, né? Então, eu recebi um convite, ainda não tá certo, mas eu vou até retomar o projeto, ele me deu, fez um convite, que eu fiz uma live com ele também, no final do ano passado, e aí nós queremos, queremos, aí ver, vou ver ainda com quem, que eu vou gravar, mas a gente, foi um convite muito especial, pra mim uma honra, o Ulisses, pra mim é um gênio do violão brasileiro, assim, como compositor, como violonista, e uma pessoa que se revelou pra mim, um grande, um grande companheiro, muito generoso, e fazendo esse convite, então, vai acontecer, a gente só tá aí achando o momento, e a ocasião, pra que aconteça, em breve aí, vocês vão ter notícias, se Deus quiser. Vamos divulgar, vamos divulgar. Maravilha, que bom, então agora eu te faço as três perguntinhas, bem rapidamente. A primeira é, como era o Flávio, em junho de 2020, como tá o Flávio, em junho de 2021, meio toda essa história? Olha, eu praticamente estou igual, porque como eu falei pra você, a gente criou, a Total Flamenco, há cinco anos, e isso nos proporcionou, um alicerce importante, pra tá, afrontando essa pandemia, e, e foi incrível, assim, graças a Deus, a gente tinha, a gente estava preparado sem saber, né, nos pegou prevenidos, né, e aí a gente conseguiu sair numa boa, e, como eu falei, a gente está aí ainda, né, não é uma coisa assim, ah, não, então agora estou nadando de braçada, porque eu já tinha, não, não, sim, eu tive, eu saí, estava prevenido, mas, é, o mercado online ainda tem existência, ainda tem gente que acredita que o online não se aprende, que não é legal, logo, tem gente que não gosta do formato online, tudo bem também, porque tem gente que não tem a disciplina que é necessária, pra você aprender online, né, dedicar o teu tempo, e fazer, não adianta você comprar o curso, e esquecer o curso, né, ele vai ficar lá, e você não vai fazer dinheiro no lixo, né, então, é, requer também um esforço, uma disciplina, um propósito por parte da pessoa, então, assim, o Flávio, ele continua igual, continua com projetos, com, com ideias, participei de festivais online, como eu te falei, então, isso pra mim foi muito bom, a perspectiva também do online, como a gente já tem uma experiência também, então, por exemplo, esses papos que a gente teve, né, violão e ponto, sotaques do violão, é, o, a academia livre de violão também, é um projeto muito importante também, do Rábio Savaia, que a gente também apoia, e isso, e, então, desde todas essas perspectivas, foi muito positivo pra mim também, porque eu comecei a, as pessoas começaram a ouvir mais o meu nome, né, começaram a procurar mais, a vir fazer mais curso, e a tal, então, isso foi bom, foi uma inserção, uma pequena inserção ainda, não é, assim, uma coisa tal, mas dentro do universo violonístico brasileiro, que, com certeza, pra mim, positivo, muito positivo. Que bom, que siga, então, com força. Que conselho estudar pra quem fica em casa, e pra quem não fica, nessa situação que a gente tá, ainda tem que falar sobre isso, né, cara? É, pois é, eu já falei um pouco, mas, assim, o conselho pra quem fica em casa, cara, continue ficando em casa, o máximo que você puder, sempre que você não puder ficar em casa, que você tiver que trabalhar, isso aí, se proteja, né, tome as medidas de segurança, procura se vacinar, e, cara, procure se reinventar, e também aproveita essa pandemia, dentro das possibilidades que você tiver, ou que você puder criar, pra isso, e, cara, tente fazer o que você sempre sonhou de fazer da tua vida, tá? Não abandone esse mundo, sem você, de fato, sabe, experimentar, se realizar, se autorrealizar plenamente, vindo, pra esse, ou seja, realizando no mundo quem você veio pra ser, fazendo o que você veio pra fazer, trazendo a tua mensagem pras pessoas, então, isso é o mais autêntico, o mais genuíno, e o mais animal que você pode fazer, é a maior, a máxima aportação que você pode fazer, e, nesse momento, é importante isso, é importante a gente se sentir bem, pra gente poder, de alguma maneira, proporcionar esse bem pras pessoas que estão precisando, porque é a situação que a gente tá vivendo, por mais que a gente esteja na nossa bolha, e a gente não, não seja muito afetado diretamente, é uma situação muito delicada, muito sofrimento aí fora, muito sofrimento, então, a gente tem que o quê? Pra gente poder ajudar, a gente tem que estar bem, a gente tem que se elevar, então, eleve-se, né, como aquela, até o outro dia tava falando com uma aluna minha, tem uma música do Gil, que ele falava, né, sente-se, levante-se, prepare-se para, para celebrar o Deus mudança, né, e é isso, sabe, levante-se, cara, sabe, vai, faz, realiza, eu sei que é difícil, tá tudo contra, tá tudo contra, tá, a energia, as notícias, as pessoas, a situação, tudo tá contra, mas, cara, se alimente, se apegue no que você tem de melhor, se é Deus, é Deus, se é, o universo é o universo, se é energia é energia, se é o cristal é o cristal, se é a vela é a vela, não importa, sabe, se apegue ao que você tem de fé, de esperança, de alegria, de amor, eleve-se, cara, e vai levar a tua mensagem pro mundo, e vai ser você, no máximo, 100% autêntico, auto-expressão, empoderamento, essa é a minha mensagem pra vocês. Que massa, cara, pô, muito bom, muito bom poder te ouvir, assim, a galera curtindo aqui, e cara, eu ia te fazer essa última pergunta, tem tudo a ver com o que você falou agora, e a música cura? Ufa, não tem nem o que falar, né, acho que eu já falei, a arte cura, né, o flamenco cura, a beleza, Deus, a música, o que que ela é? A arte, de uma forma geral, ela é a manifestação do belo, do universo, né, do belo, do profundo, pode ser também da melancolia, da tristeza, também em forma de música, você consegue expressar, mas até mesmo a tristeza, ela tá em forma de beleza, através da arte manifestada, né, então, é a expressão do belo, do universo, de Deus, é a máxima, é elevado a, a máxima essência dessa faísca divina de beleza, a arte, ela tá aí, e a música, o que que ela é? Ela é poesia em melodia, não é? Ela é harmonia em movimento, em construção, ela é a criação da composição, ela é a interpretação no momento, a verdade do artista, sabe, ao vivo ali, através da palavra, do instrumento, do que for, então, ela é uma das artes mais completas, e verdadeiras, por quê? Porque ela acontece ali no momento, e ela une poesia, ela une arquitetura, ela une dança, movimento, harmonia, beleza, tudo, então, claro, como não vai curar algo assim, principalmente se você tem uma relação saudável com ela, que tem gente que também desenvolve paranoias, e problemas, e patologias por causa da música, então, a gente tem muita gente, muito violonista com distonia focal, tendinites com questões, por quê? Porque entram numa vibração errônea com a música, a música não é nada disso, a música, ela não é escravidão, ela não é sofrimento, ela não é pra nada disso, isso é a gente que inventa na nossa cabeça, enche a cabeça de minhoca, e faz um monte de bobagem, e acaba tendo um problema por conta disso, a música, ela é pra ser feliz, a música, ela é pra alegrar as pessoas, é pra você se alimentar de arte, poder frutificar isso, semear isso, nada mais, tudo que for fora disso, tá fora, do livre, ela é livre completamente, então, empodere-se disso, sabe, e com certeza você vai, não só se curar, né, e como curar outras pessoas, que com certeza vão ter o privilégio de poder desfrutar, e você nunca sabe quem você tá transformando com a tua música, nunca, você nunca sabe quem é que você tá atingindo, e que você tá transformando com a tua música, então vá, leve a tua mensagem, esse é o meu convite pra você, porque você não só vai se curar, como você vai curar pessoas à tua volta também. Que bonito, que bonito, pô, que legal te ouvir, cara, pô, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua energia aí, pelo teu carinho, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Eu que agradeço, Fernando, já sabe, nós estamos aqui, sempre que precisar, só convidar, a gente vai vir sempre com o maior prazer, maior carinho, e a gente precisa fazer aquele som, hein, quando acabar essa brincadeira, vacina, tem que fazer um som juntos aí, certeza, vamos te esperar aqui no Rio Grande do Sul, vamos pra São Paulo também, vamos se encontrar, vamos fazer. Aonde for, não importa. Maravilha, obrigado, Fábio, tudo de bom aí. Obrigado, querido, tudo de bom pra você também, um abraço grande, até logo, valeu, valeu, galera, tchau, tchau. Valeu, gente, muito obrigado a presença de todo mundo aí, e sejam sempre muito bem-vindos aqui no Sotaque, acompanhem o Flávio também aí nas redes, e procurem saber o Total Flamenco, tudo que tá rolando, tudo que vai acontecer ainda, e aguardamos vocês no próximo sábado, então dia 19, próxima live, e o convidado a gente vai anunciar durante a semana aí, e a partir do final do mês, eu quero convidar todo mundo já, pra ficarem ligados aqui nas redes do Sotaque, que se a gente tá divulgando uma série, fiquem atentos e atentas, que vai ser muito bacana isso, tá legal? É isso aí, Cris Redson, quem tem música, tem vida interior, já falava, como é mesmo, aquele brasileiro, enfim, você vai dizer aí, né? E Giovana, um abração aí, valeu a presença, a parceria de sempre, o vídeo, todo mundo que tá aí, galera, muito obrigado aí, pela energia de vocês, forte abraço, sigimos, e aí, vamos lá, Obrigado.